Gustavo Lima faz parada com seu jatinho na cidade de São Paulo e vai ao hospital. Saiba o motivo, mas antes deixa aquele like no vídeo para fortalecer o canal. É isso aí galera, segundo o jornalista, o embaixador Gustavo Lima foi visto no hospital Vila Nova Star, na capital paulista, nesta sexta-feira, dia 22 de janeiro, e deixou os fãs assustados. Mas o cantor tranquilizou a todos, dizendo que foi apenas fazer um check-up anual com avaliação física. O sertanejo, além de cuidar da aparência, está cuidando muito bem da saúde e deixando os exames em dia. E foi isso que ele foi fazer na cidade de São Paulo, tranquilizando os fãs, até porque em breve começa a correria dos shows novamente. Gustavo Lima, inclusive, já voltou para Goiânia e atendeu alguns fãs, funcionários do aeroporto. E nós aqui do canal desejamos saúde para o embaixador. E você não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal se não for inscrito ainda. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.